Rádio exclusiva, salve ouvinte sintonizado aqui no radinho, momento Fábio Rogério, momento Fábio Rogério Está começando o programa Momento Fábio Rogério, aqui a gente mostra o melhor do ser humano Para você que está desacreditado, o amor está funcionante, deixa eu trazer o primeiro relato Bom dia Arthur Justino, bom dia aos ouvintes do nosso programa de rua, aqui pela Rádio Exclusiva Eu queria começar então, ser o primeiro depoimento, já que o assunto hoje é, ainda existem pessoas boas no mundo Nesta quinta-feira, dia 26 de setembro, eu tive a infelicidade de fazer um pix Com um número trocado, eu fiz um pix de quase 800 reais na conta de outra pessoa E aí quando eu percebi o erro, eu quase enfartei e falei, preciso resolver isso E liguei para a pessoa, porque era um pix através de uma chave pix celular Então eu liguei para a pessoa, o pix caiu na conta de uma pessoa chamada Silvani E eu fiz contato com a Silvani, que me atendeu educadamente, falando, eu percebi que um pix de quase 800 reais caiu na minha conta E eu vou efetuar a devolução Então, logo de imediato ela devolveu e eu agradeci Mas eu quero deixar aqui o meu relato Silvani, muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente E que ainda existem pessoas boas no mundo É isso aí, esse programa tem um oferecimento de DKTS, camisetaria e skate everyday Arthur Justino, volto com você amigo, bom dia aos ouvintes da nossa E rua pra nós, programa da rua, pra nós Momento Fábio Rogério, momento Fábio Rogério Valeu Cassiano Arcângelo, que impacto Zica Memo, um relato de amor ao próximo Oh, você não está sozinho O mundo está cheio de amor Amor ao próximo, ao cidadão, ajudando o outro Sem querer nada em troca E você que tem um relato de amor ao próximo Envie no insta, arroba discoteca som com K D-I-S-C-O-T-E-K-A som Ou no insta, Arthur Justino Underline Vamos selecionar alguns vídeos para o próximo programa Participe, não fique de fora Programa de rua Rádio Exclusiva Zica Memo 15 de Emile Não��면 Aqui ам